O evento Vivências Afro-Brasileiras faz parte da Semana Pedro Caiapó de Cultura Popular e reuniu centenas de estudantes no Espaço Cultural da Urca para um dia de muita capoeira e exposição de arte. Esse evento vem mostrar um pouquinho do trabalho realizado nas quatro escolas de zona rural juntamente com o PMJ do Vilas Unidas e a Escolinha Pingo de Gente de Educação Infantil vem mostrar um pouquinho do trabalho realizado em cima da cultura afro da herança que nós temos desse povo que colonizou o nosso país. O evento foi realizado um festival de capoeira com os estudantes mais velhos e uma oficina com os mais novos, mostrando movimentos e instrumentos básicos da capoeira. O mais importante, em primeiro lugar, é a gente aprender sobre a nossa cultura, valorizar a nossa cultura. Eu fico triste quando eu viajo pelo mundo, eu chego na Europa e vejo um brasileiro fazendo capoeira com o europeu. E ele me diz a mim, é a primeira vez que eu faço capoeira aqui na Europa, isso me deixa triste. Eu acho que a gente, quanto brasileiro, tem que aprender a nossa cultura para valorizar e gostar de ser brasileiro. Já o sapo da capoeira na ação de Curitiba descreve o interesse das crianças pelos instrumentos utilizados. As crianças se melhoram bem porque a capoeira são movimentos livres e atraem mais as crianças por causa da musicalidade. A musicalidade, os instrumentos, a confecção de instrumentos, então isso atrai muito a criançada. O sapo acredita que as crianças são o futuro do país, por isso, são as encarregadas por manter viva essa tradição. Já é o futuro da capoeira, né? Porque hoje a capoeira está no mundo inteiro, né? Está em todos os países praticamente, muita gente praticando, as crianças a partir dos três anos e a idade final não tem limite. Todo mundo pode praticar. Falando em tradição, o Renê Acane de Salvador nos conta a história da capoeira. A capoeira, ela chega no Brasil pelos africanos livres no Brasil, né? Ele se torna escravo aqui no Brasil e aí, através de todo um costume, de uma dança, de uma luta africana, eles chegam no Brasil e têm essa necessidade de se criar a capoeira, né? E foi um dos veículos de se lutar contra o fim da escravidão. Então, a capoeira tem um papel importante para que hoje a gente possa estar junto e educando essas crianças para elas entenderem que a gente mora em um país onde a gente precisa aprender a lidar com as diferenças e conviver com as diferenças. O Gabriel é um que gosta desta cultura genuinamente brasileira. É um esporte verdadeiramente nacional do Brasil, então eu acho que é importante para a nossa história. É um esporte verdadeiramente nacional do Brasil, então eu acho que é um esporte verdadeiramente nacional do Brasil. É um esporte verdadeiramente nacional do Brasil, então eu acho que é um esporte verdadeiramente nacional do Brasil.